A questão da visão de longe, é difícil aquele que não... É, eu tenho, mas é visão de perto mesmo, visão de perto, é... Mas tá bom, obrigado, hein? Vou pegar minha carteirinha aqui de novo. Cadê a minha carteirinha? Jair, isso. Então tá bom, obrigado, hein? Passa aqui agora na outra, hein? Eu, eu? Tá bom. Jair e José Pereira. Vamos ver. Pinga, com limão. Não é, não tem pessoal. Não. Não? Tá bom. Vocês colocam lá no YouTube, vocês veem vocês lá no meu canal, tá? Ah, é? É, diário de bordo de um caminhoneiro. Ah, mas anota aí, Cris. Dá pro mundo inteiro, hein? Que chique. Agora vamos ver a pressão aqui, a pressão do turbo. No dia de vocês, né? A gente tá boa, 13 por 8. Tá alta. Normalmente é 12 por 6. Até que eu acho que eu fiquei andando ainda. É, ela dá uma alterada. Então tá bom. Vamos ver o outro agora. Isso, vai lá mear. Vou pegar minha carteirinha. Cadê minha carteirinha? Cris, eu não tô pra ele, hein? Jair e José. Prontinho, pode ir na mesa ao lado pra ele ficar grisinha, tá? Jair e José Pereira. Isso. Vai chorar aí, rapaz. Meu Deus do céu. Olha o berreiro do motorista ali, ó. Bom dia. Bom dia. Esse aí é o quê? Esse aqui é um teste de glicose, tá? Pra diabetes. Vamos ver então. Já viu? O senhor já faz tratamento pra diabetes, ó? Não. Nem acompanhamento? Não. Pode apertar. Não porque eu não tenho, né? 109. O senhor já tomou café? Não. Já. Já? Tá dentro do padrão de normalidade, mesmo o senhor tomando café, tá? O ideal é de 60 a 110 no período de 12 horas em jejum. Como o senhor já tomou café, então não tem alteração e nem predisposição pro diabetes, tá bom? Só entrar aqui do lado. Obrigado. Bom dia. Luciano, muito obrigado. Jair e José Pereira. O senhor Jair e José? Isso. O senhor Jair, os 79, você já tomou café hoje? Já. Digo. Muito obrigado, hein? Obrigado, bom dia. Só seguir essa curinha aqui, tá? Ah, tá. Aqui pro diário de bordo, as meninas atendentes aqui, ó. da enfermeira, auxiliar de enfermeiras estão aí dando o apoio para a rapaziada aí, fazendo o exame isso aí podia ter mais vezes por ano, vocês não acham? então tá bom, parabéns pelo trabalho muito obrigado pela atenção José Pereira José Pedro José Pereira José Carlos Oliveira José Manuel, José Moraes José Pedro, José Roberto Soares não, é Jair José Pereira data de nascimento? 19 de setembro de 82 treino de 10 de 70 treino de 10 de 70 treino de vacina e a gente é um estesano de gripe que se acordou no Nordeste e tem que ser só na gripe não foi coincidência não foi da vacina não foi da vacina não foi coincidência se não tivesse uma onda ia ter uma gripe mais não foi coincidência tem que ser mais não foi da segunda né como um café change Obrigado.